Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com esse tema maravilhoso sobre a vitória no mundo espiritual, sobre a depressão, a ansiedade, a preocupação. Sou com a minha Bíblia aberta aqui em Efésios 6, 12 e 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra seres humanos, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, o quê? Ficar firmes. Tomar as armas do Espírito, sujeitar-se a Deus. Quem está debaixo da autoridade de Deus, tem a autoridade sobre os demônios. Deus criou Adão e Eva para eles serem o Deus desse século, com letra minúscula. Deus, com letra maiúscula, Adão e Eva seriam governantes. Mas quando Adão e Eva não resistiu à serpente, ao diabo, quem cala consente, né? Entregou o paraíso para a serpente, por não lutar, por não discernir. Acabou perdendo o que tinha. O inimigo gosta de uma perra roubar e destruir. Ele é atrevido. Ele diz, voltarei para minha casa. Quem cala consente, se não houver resistência, meus irmãos, ele mete o pé na porta, ele é atrevido. Portanto, é a vontade do diabo tirar a saúde, tirar a paz, alegria, prosperidade, tirar a alma do céu, contaminá-la para a eternidade no inferno. Se nós não discernirmos que são ataques das trevas e achar que é uma coisa normal, se nós não lutarmos, não resistirmos, ele vai entrando e vai arrebentando. Portanto, esses ataques na saúde, nas finanças, na alma, na família, tem que ter um contra-ataque nosso. Podemos fazer como Adão, que perdeu sem lutar. Diga, eu não vou ser derrotado, eu não vou ficar sem lutar. Combate não é combate se você não combate, né, irmãos? Não há guerra se você não guerreia. Então, o inimigo está te atacando? Na saúde, nas finanças, na família, na sua alma, com desejos impuros, tentação, pecado, vício. Você compreende que Deus não te colocou debaixo desse cativeiro, mas colocou tudo debaixo dos seus pés. Essas coisas têm que ser subjugadas. Alguém pode perguntar, como é que você tem fé se você está doente? Ah, você está lutando, Deus está se agradando. Não importa quanto tempo você está lutando, se você não está conformado, parado, mas se você está lutando, Deus está feliz. Ah, como é que você tem fé se está desempregado, ou se você está doente, ou se está passando batalha na família? Não importa o quanto somos atacados. João 16, 33, diz, No mundo, três aflições, mas tem é muito bom, né? Muitas são as aflições do justo, Salmo 34, Salmo. Mas o Senhor livra de todas. Então, toda ferramenta é preparada quando a ti não prosperará, porque você tem uma fé esclarecida, está se limpando, buscando o reino de Deus, sonda meu Deus. Então, você tem uma fé esclarecida para compreender que você não pode deixar esses ataques virem, para você ficar calado. Quem fica calado, começa a ouvir vozes. Ai, pastor, estou ouvindo voz, uma voz aqui dizendo para me tirar minha vida. Eu estou ouvindo uma voz aqui. Se você não fala, as vozes falam. Você viu que lá no jardim, a voz da serpente? A domenagem devia dizer, Oh, Deus nos deu governo aqui, sai fora. Mas eles ficaram ouvindo a serpente. Se você não fala, as vozes vão falar. Ai, tem uma voz aqui me falando, Irmão, se você não ouve a palavra de Deus e não fala, o vale dos ossos secos vai continuar. Vai piorar. Quem cala, consente. O inimigo é atrevido. Então, se você não quer ser governado por vozes, se você não quer ser escravo da ansiedade, preocupação, depressão, medita na palavra e fala com voz alta, porque a palavra foi o que Jesus usou para o diabo sair correndo. A palavra é luz, o diabo é trevas. Então, se você meditar na palavra, você terá argumento. Boca fala, o coração está cheio. Então, entesoura a palavra de Deus no seu coração. Enche o teu coração de munição, que essas palavras sejam suas armas. Assim, você poderá abrir a sua boca e dizer o que Deus diz naquela situação. Quando você é atacado na saúde, o que é que Deus diz? Ah, que pelas suas pesaduras você foi sarado. Quando você for atacado nas finanças, o que é que Deus diz? Que ele superirá todas as suas ansiedades. Quando você for atacado com depressão, João 16, 22, eu vou te dar uma paz, uma alegria que ninguém poderá tirar. Então, quando você tem uma fé esclarecida, você tem um contra-ataque, você tem o escudo da fé, você tem a palavra, a espada do espírito. Você não ficará calado, deixando com que as vozes tomem conta do ambiente. mente vazia, a oficina do inimigo. Se você não lutar, o inimigo vai te envergonhar. Você sabe que a depressão é o resultado de um conflito interior. A depressão, a síndrome do pânico, é um conflito onde você não vê saída. A ansiedade, o medo, tudo isso está fundamentado em que você está vivendo por vista. Você está acreditando que isso é um problema, quando na verdade não existe problema. Jesus te deu vitória na cruz do Calvário sobre tudo que você está enfrentando. Você já é mais que vencedor em Cristo. Efésios 1, 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos e de unhas celestes. Então, o inimigo quer que você veja como problema aquilo que é apenas um ataque, um desafio. O gigante não era um problema para Davi, era promoção. Era uma prova e promoção. Para Saúl era um problema, mas para Davi não. Perguntaram para Jesus, por que esse homem está doente? Ele que pecou, o pai dele, falou não, porque eu vou orar e o pai vai ser glorificado. O faraó não era um problema para Moisés, porque Moisés estava com Deus. Era apenas um, uma prova e uma promoção. Jericó não era um problema para Josué. Os 450 profetas de Baal não eram um problema para Elias. os leões não eram um problema para Daniel, porque Deus já tinha dado vitória. Deus já nos fez mais que vencedor. Nós não lutamos para vencer, nós lutamos como mais que vencedor. Estamos convencidos disso. Tivemos um coração limpo, o Senhor revelará que isso está embaixo dos nossos pés. Jesus não te deixou aqui escravo da doença, da dívida, da depressão. Essas coisas estão sobre o seu domínio em Cristo, no Espírito. Quanto mais você se limpa, mais você entende que isso não está sobre você, está embaixo dos seus pés. o trabalho do inimigo é dizer que você não consegue, que você não pode, que você é fraco, que você é burro, que você é pobre, que você é doente, que você é ignorante. O trabalho do diabo é mentir. Mas Deus diz que em Cristo você é próspero, saudável, cheio de expedição. O verdadeiro veredito de quem você é, você é em Cristo, a tua identidade. O verdadeiro veredito que deu foi Deus. Se você não meditar no que Deus diz, o diabo vai dizer o contrário. Em Gênesis 1 e 2 Deus disse algo, em Gênesis 3 e o diabo diz o contrário. Entende? Então nós precisamos meditar na palavra, irmãos. Ficaremos iluminados e discerniremos os ataques das trevas. Quem não conhece a Deus não entende que é ataque? Ah, é normal. Depressão é normal, pastor. Vontade de Deus. Você sabe o que é a dívida, né? Todo mundo está endividado, o país está em crise e vai aceitando os ataques das trevas como algo normal. Ah, é a vontade de Deus, pastor. Não, a vontade de Deus, Jeremias 29 e 11, te dá um final feliz. A vontade de Deus, Jesus mostrou no Calvário, está consumado. Então quem não conhece a Deus vai perecer por falta de entendimento. Meu povo perece por falta de entendimento. Olha quanta gente sofrer na mão do inimigo e não discerne que é um ataque das trevas. Não, pastor, eu vou tentar resolver isso aqui com armas naturais. Porque se a doença é orgânica, o remédio não resolve. Mas se é espiritual, é só com oração, pessoal. Tem coisa que não se resolve de maneira humana, intelectual, tem que ser espiritual. Porque se o ataque é espiritual, o contra-ataque tem que ser espiritual. Você não vai vencer demônios chorando com depressão. Você não vai vencer demônios se conformando, se distraindo. Ah, vou me distrair, eu estou muito triste, vou me entregar ao pecado. Ah, eu vou brincar um pouquinho, esparecer. Você não vence demônios ignorando eles, permitindo, calado. Mas sim, você se levanta. Você sabe que isso está embaixo do seu domínio. Você sabe que Deus está na sua vida e na sua voz. Essa é a liberdade dos filhos de Deus, não é? Então, você pode contra-atacar, você pode vencer. Você tem a faca e o queijo, você tem Jesus. Você só perde se você não lutar, se você se conformar ou se você não discernir que é um ataque das trevas. Tudo que tira a tua paz ou quer tirar a tua paz é um ataque das trevas. Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Ele não te deixou órfão, escravo da doença, escravo da dívida. Passou, mas eu estou lutando contra essa doença há 15 anos. Não importa. Abraão lutou 25 anos, o corpo amortecido e foi chamado pai da fé. Não importa se você está doente, o que importa é que você não se conforme, profetize, põe a mão e declara e alimenta a sua fé. O que importa é que você está lutando. O que importa é que você está no bom combate. Até a última gota de sangue, Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não importa quem está te atacando, o que importa é se você está contra-atacando, o que importa é se você não está conformado, o que importa é se você está meditando e profetizando sobre os vasos secos. Isso que importa. Grande abraço, nós vamos continuar essa série mais pra frente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom. Outro mobiliza-se